Então, gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira live da Liga Acadêmica de Hidráulica do Centro Universitário de Piradentes. Eu, DJ Félix da Silva, serei o mediador desse evento e ele foi organizado pela Liga Acadêmica de Hidráulica mais conhecida carinhosamente de Lá Hidrá. Então, a Lá Hidrá, gente, é uma associação científica de estudantes do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Piradentes, tendo como presidente o aluno Talvanes Lins, a vice-presidente Vitória Lima e a diretoria de marketing, Carol Januário e Aristeu Camilo. Além desses membros na presidência, nós somos 25. Todos esses contribuíram de forma significativa para que esse evento ocorresse de forma, nesse momento que está sendo tão difícil para todo mundo. A orientação foi dada pela professora Milena Bandeira, que é a nossa professora, a nossa orientadora, e a co-orientação dos professores DJ Félix, eu e do colega professor Lucas Cavalcante. E nessa palestra de hoje, nós contamos com o convite, um agradecimento ao professor Eduardo Lucena Cavalcante de Amorim, que nessa live irá tratar de produção de biocombustíveis, de resíduos sólidos urbanos e agroindustriais. O professor Eduardo é engenheiro civil pela Universidade Federal de Alagoas, que mexe em engenharia hidráulica pela Escola de Engenharia de São Carlos, São Paulo, e doutor em engenharia hidráulica pela USP, na Universidade de São Paulo. E atualmente é professor e pesquisador em cursos de engenharia. Então, gente, diante dessas formalidades, formalidades, apresentações, professor, podemos iniciar o nosso evento. Então, pode seguir em frente e boa palestra. Ok. Então, eu queria agradecer vocês, a Laidra, a Liga dos Estudantes, agradecer também em nome da professora Milena, professor de Jair, por esse convite. E eu sei que nós estamos vivendo um momento muito difícil, acho que é importante a gente incluir temas que fogem desses problemas que nós estamos vivendo atualmente, para poder a gente respirar novos ares também. Bom, então, eu sou Eduardo Lucena, sou alagoano, maçaióense, nasci aqui, me formei na Federal de Alagoas, Engenharia Civil, né? E depois eu resolvi seguir a carreira acadêmica, muito espelhado, num tio que eu tenho, que é professor também lá da UFAO, de Engenharia. E aí, para isso, eu fui fazer a minha pós-graduação lá na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, em Hidráulico e Saneamento. E aí, lá foi onde eu tive um dos maiores desafios, que foi associar a Engenharia Civil a produção de tratamento e produção de biocombustíveis. Então, lá foi onde eu iniciei, na verdade, meu doutorado foi que eu iniciei e trabalhei o tema, lá em 2007, comecei a trabalhar desde 2007, eu venho trabalhando com esse tema, orientado lá pelo professor Edson Luiz Silva, que é professor da Universidade Federal de São Carlos também. Bom, então, para a gente iniciar a nossa discussão, eu queria levar em consideração dois principais aspectos, tá? Se por acaso o áudio estiver falhando alguma coisa, você avisa aí, tá? Jair, por favor. Então, eu queria levar em consideração a nossa discussão de hoje, levando em consideração dois principais aspectos, tá? O primeiro seria o tratamento de resíduos, né? Então, nós geramos, as indústrias geram diariamente grandes quantidades de resíduos, né? E uma outra, e outro aspecto que eu também queria levar em paralelo, seria a geração de energia a partir desses resíduos. E aí, para fazer uma ponte, e a gente entender um pouco a evolução, um pouco do horizonte, né? Como andam as questões relacionadas ao tratamento e geração de biocombustíveis, eu queria começar contando para vocês uma simples parábola, né? que conta a história de duas moscas que estavam voando, sobrevoando, e de repente elas caem num copo de leite, tá? E aí, uma olha para a outra, desesperada, e agora, o que é que eu vou fazer? Uma começou a bater as perninhas, e a outra se desesperou, afundou, e morreu afogada. Enquanto aquela que estava batendo perninhas, como era um copo de leite, o leite endureceu, e ela conseguiu sair e sobrevoar, né? E aí, essa mosquinha fez amizade com outra, e aí, fez o mesmo procedimento. Fez um passeio, e de repente, tchum, caiu num copo, só que dessa vez não era leite, era um copo de refrigerante, né? Aí, uma mosquinha olhou para a outra, e perguntou, e agora, o que é que a gente faz? Aquela que se salvou no copo de leite, disse, bata as perninhas que você vai salvar. Só que a outra foi um pouco mais esperta. Ela olhou para o lado, tinha um canudo, se agarrou no canudo e saiu. E aquela que estava tentando usar da mesma metodologia anterior, não funcionou, cansou, e infelizmente, ela morreu afogada, tá? Por que é que eu digo isso? Eu quero fazer um paralelo com uma frase de um famoso Peter Drucker, Que é o considerado o pai da administração, que ele tem a seguinte frase, né? Em tempos de turbulência, o maior perigo é agir com a lógica de ontem. E esse foi o maior perigo que há, nessa parábola que eu falei, que as moscas utilizaram, tentaram agir com a lógica de ontem. Por que eu digo isso? Porque eu gostaria de compartilhar aqui com vocês uma seguinte imagem, tá? Para a gente começar a nossa discussão. Vocês estão vendo essa imagem aí? Essa imagem, no meu canto esquerdo, que está um pouco menos iluminada, essa imagem é uma imagem de 2005, que foi no cortejo fúnebre do Papa João Paulo II, em 2005, tá? À direita, que talvez a minha imagem ficou um pouco em cima, vocês percebem uma grande diferença, não percebem? É o mesmo lugar. Essa foto à direita, ela é exatamente em 2013, tá? Quando o novo Papa, o Papa Francisco, tomou posse, tá? Os fiéis tirando foto. O que a gente percebe aí de grande diferença? O uso de tecnologias, né? Há uma demanda muito grande hoje por consumo de energia. E como é que anda a nossa matriz energética? Será que ela mudou? Eu queria falar um pouco da matriz energética do nosso país, tá? O Brasil, de acordo com a média mundial, na sua matriz energética, ela tem aproximadamente 40% de energia renovável, que é uma energia boa, que a gente chama de energia verde, né? Só que desses 42%, desses 40%, tá? 17% mais ou menos vem da biomassa da cana, tá? E claro, nós temos um grande potencial hidráulico no nosso país. Com isso, a grande fonte realmente de produção de energia no nosso país vem da energia hidráulica, das hidrelétricas, né? Mas a gente também tem que pensar o seguinte, não basta apenas a gente atender uma demanda de energia da sociedade, né? Tendo grandes impactos ambientais. Então, a gente sabe que a construção de uma grande hidrelétrica, aqueles que já viram, já visitaram alguma, né? Ela ocupa uma grande área, então, traz grandes impactos ambientais, não só de construção, mas também na etapa de operação, tá? Então, nós temos, sim, uma grande presença de energia renovável na nossa matriz energética, porém, ainda trazem grandes impactos ambientais, não só na sua etapa de construção, mas também na sua etapa de operação, né? E quem consome essa energia no nosso país? De acordo com o balanço energético nacional, as indústrias, elas consomem cerca de 30%, junto com o setor de transportes. Então, o setor de indústrias e transportes, eles consomem cerca de 60% de toda a produção de energia elétrica no nosso país, certo? Então, eles demandam muito mais. Consequentemente, esses setores, eles têm um grande papel na emissão de dióxido de carbono na nossa atmosfera, né? E esse dióxido de carbono, vocês sabem que trazem grandes impactos, né? Com relação ao efeito estufa, ao aquecimento, né? Então, nós temos um grande desafio aí no aspecto de demanda energética e nos aspectos ambientais, que é gerar energia suficiente para atender a demanda, porque nós estamos cada vez mais consumindo, né? Então, nós temos aqui dispositivos eletrônicos que são carregados várias vezes, se brincar, por dia, né? Então, esse consumo, ele é muito crescente e a nossa matriz, ela ainda é muito engessada nessas tecnologias de produção de energia que geram impactos ambientais, certo? Bom, falamos um pouco da problemática da geração de energia, certo? Agora, vamos entrar um pouco em uma outra problemática, que é a geração de resíduos. Então, atualmente, a nossa sociedade, né? Ela é muito consumista e hoje, atualmente, nesse momento que nós estamos, pelo menos eu tenho percebido aqui em casa, que o volume de resíduos gerados aumentou por conta dessa quarentena, né? Então, nós temos uma série de resíduos, tá? Nós podemos citar, por exemplo, resíduos da indústria, nós temos vários tipos de indústria. Aqui no nosso estado, por exemplo, nós temos as usinas sucroenergéticas, né? O setor sucroenergético, que geram o etanol, que geram açúcar e também que fazem a cogeração de energia. Nesse processo de geração de etanol na indústria, na usina, na famosa usina de cana-de-açúcar, ela gera subprodutos e um dele é a vinhaça. A vinhaça, ela é produzida numa proporção em torno de um litro de etanol para 12 litros de vinhaça, quando você tem um bom processo, um processo bastante eficiente. E o que é que essa, o que é que as indústrias estão fazendo com a vinhaça? Elas usam muito a vinhaça na ferro de irrigação, muito pela composição desse resíduo, porque ela apresenta grandes nutrientes, né? Que favorecem o crescimento dos vegetais. Só que o uso excessivo desses nutrientes no solo podem causar danos ambientais, né? Danos ao solo e também às águas subterrâneas. Então, tem que ter um controle. No nosso estado, nós também temos uma outra atividade que gera muitos resíduos, que é o beneficiamento da mandioca, da macaxeira. Então, nós temos muitas casas e farinhas espalhadas aí no nosso estado, até mesmo os informais, né? Que processam muita mandioca para a produção tanto de farinha quanto de goma e dos produtos que a gente conhece que são muito deliciosos, né? Então, nesse processo, só para vocês terem ideia, a casca é um resíduo que é gerado nesse processo. Você descascar 30% da mandioca é composta pela casca. E, além disso, no processo de beneficiamento da mandioca, há um líquido que é gerado na prensagem dela que é chamada de manipueira. Cada tonelada de manipueira gera em torno de 600 litros de... Cada tonelada de mandioca processada gera em torno de 600 litros de manipueira. E esse é um resíduo altamente poluidor. E existe também um componente tóxico lá presente que é o cianeto que inibe o crescimento de qualquer vegetação. E aí nós temos outras atividades. A suinocultura. Então, existem muitas atividades de suinoculturas ilegais que lançam dejetos nos corpos hídricos trazendo grandes impactos ambientais. Então, nós temos a bovinocultura. Só para vocês terem ideia, na suinocultura, um suíno ele produz o equivalente a 3,5 pessoas. Isso eu falo de resíduos, a quantidade de resíduos. nós temos uma outra nós temos várias indústrias. Indústrias de produção de alimentos, de cervejarias, bebidas como um todo, de laticínios também que geram muitos resíduos. Mas nós também temos uma grande indústria nossa que gera muitos resíduos. Então, por exemplo, quem sabe dizer quanto cada um de nós consumimos de água por dia. Então, por exemplo, em casa sou eu, minha esposa e mais duas filhas. Então, nós somos quatro. Para se fazer o cálculo do consumo de água para um projeto de mencionamento, estação de tratamento de água, a gente estipula um valor entre 150 a 200 litros de água por habitante dia. Então, se eu colocar aqui 200 litros, eu em casa aqui, somente a minha família vai consumir por dia 800 litros de água. e aí, em paralelo com outro problema, porque nós vamos utilizar esses custos naturais e vamos ter que tratá-lo e devolvê-lo para o meio ambiente. Há uma relação de 80%. Cerca de 80% da água que a gente consome, a gente gera esgoto sanitário. E o que fazer com esse esgoto sanitário? Além disso, nós temos a utilização, a produção, desculpem, de resíduos. Nosso lixo, nosso lixo diário, lixo seco, lixo molhado, que infelizmente muitas pessoas não ainda fazem a separação simples, a simples separação do lixo seco e do lixo molhado. Pensando em projetos de aterro sanitário, que é aquele local onde nós recebemos o resíduo final, a disposição final, a gente calcula, em média, uma produção per capita. O que é a produção per capita? É o quanto cada um de nós geramos de lixo por dia. A gente usa em torno de 800 gramas a um quilo por habitante dia. Aí eu pergunto a vocês, Maceió tem quantos habitantes? Um milhão de habitantes, mais ou menos. Então, se a gente pegar e fizer essa continha rápida aí, um quilo por um milhão de habitantes, quantas toneladas de resíduos a nossa cidade, somente em Maceió, gera diariamente? Fora, isso eu estou falando de resíduos domésticos, fora os outros resíduos são gerados, em pó de capina, resíduos comerciais, hospitalares, enfim. Então, esse é um outro problema, é uma outra demanda que nós temos para discutir. Então, qual que é o intuito da nossa discussão hoje? O intuito da nossa discussão é o que nós podemos fazer então com todos esses resíduos? Quais são as alternativas? Será que existem alternativas? Existem sim, gente, muitas alternativas. Nosso estado de Alagoas, acredito ser o único estado que todos os lixões, que é aquela forma irregular de dispor os resíduos, foram todos fechados. Então, hoje nós temos até os sanitários, que é um local que funciona adequadamente para a disposição desses resíduos. Então, nós temos em Maceió um grande aterro sanitário que recebe todos os resíduos da nossa cidade, só da nossa cidade, e nós temos também outros aterros particulares que recebem resíduos dos municípios que não têm ainda o seu aterro sanitário. Em 2015, nós fizemos um trabalho através do programa de pós-graduação de recursos hídricos e saneamento lá da UFAL, lá no aterro de Maceió, para caracterizarmos os resíduos que chegam lá no aterro. A gente recebeu a informação de que chega lá diariamente 1.400 toneladas de resíduos, no geral. No geral, tá? E aí nós fizemos um trabalho de 30 dias dentro do aterro sanitário com a equipe de aproximadamente 25 pessoas envolvendo alunos, técnicos e docentes. E nós encontramos que Maceió, lá na aterro de Maceió, chega em torno de 60% matéria orgânica. Os outros 40% poderiam ser recuperáveis, recicláveis, né? Então, nós temos hoje em Maceió uma geração de lixo, né? Onde a sua maior parcela ela é biologicamente degradável, que é a matéria orgânica. E isso é matéria prima para os micro-organismos conseguirem se alimentar e produzir o famoso biogás, né? Então, existe esse potencial, tá? A gente fez uma simulação usando alguns modelos do LandGen, a professora Karina Salomão, lá da UFAL, fez um trabalho de conclusão de curso e ela chegou à seguinte conclusão. O ateu sanitário, a produção do bioteu sanitário, ela vai aumentando ao longo do tempo, né? E depois ela tende a cessar, tá? Então, você vai enterrando resíduos, os micro-organismos ali dentro vão degradando essa matéria orgânica numa região anaeróbia e vai produzir o quê? O gás metano, né? Que é um dos componentes do biogás. Então, esse estudo, utilizando ferramentas conhecidas, né? Disse que chegou à seguinte conclusão, que considerando o horizonte em torno de 40 anos, mais ou menos, em toda a vida útil do ateu sanitário, ele conseguiria gerar cerca de 385 milhões de metros cúbicos de metano. Fazendo uma conta rápida, essa produção acumulada só no aterro de Maceió dava para alimentar cerca de 8 milhões de residências. Cada residência, eu considerei, 200 kWh, tá? Claro, que é um baixo consumo, né? É um médio consumo, um consumo médio, tá? Então, daria para alimentar cerca de 8 milhões de residências, claro, pensando no acumulado de toda essa vida útil, certo? Então, existem outras possibilidades também. Vocês podem perguntar, professor, e o nosso esgoto sanitário? O que é feito com ele, né? Então, hoje nós temos uma grande estação de tratamento que foi construída na parte alta da cidade, lá no Benito Bentes, que recebe aquela parte, os nossos dejetos líquidos, né? Para por um processo de tratamento, tá? Então, é uma mistura de processos aeróbicos, enfim, processos químicos, né? E existem tecnologias que a gente pode também associar de forma similar ao aterro sanitário. A gente pode utilizar reatores anaeróbicos, onde lá nós temos um conjunto de micro-organismos anaeróbicos, que vão consumir e tratar esse esgoto, gerando biogás, né? E com esse biogás, eu posso utilizar uma tecnologia que vai convertê-lo em energia elétrica, ou até mesmo em energia térmica, tá? Eu dou um exemplo para vocês nas casas de farinha, por exemplo. Como é que funciona a casa de farinha? A casa de farinha, eles descascam a mandioca, dão a casca para os porcos se alimentarem, né? Mas porcos irregulares que estão produzindo dejetos e lançando no meio ambiente. E a lenha que é utilizada nos fornos para cozinhar, fazer a farinha, é oriunda da mata. Corte, né? Corte, inclusive, ilegal, na maioria das vezes. Então, nós podemos, por exemplo, já fizemos trabalhos, temos algumas dissertações lá no nosso programa de pós-graduação que testou a manipueira, que testou a casca da mandioca. Nós conseguimos produzir etanol, por exemplo, a partir da casca da mandioca, né? E da manipueira nós podemos produzir o metano, né? E aí deixaríamos de cortar a lenha da mata e utilizaríamos esse metano na própria, no próprio forno da casa de farinha, né? Então, trazendo o quê? Grandes benefícios. O tratamento da manipueira que é gerada, que é um líquido altamente tóxico, poluente, e nós estaríamos preservando a nossa mata remanescente, né? Então, trazendo grandes benefícios para a nossa biota, para a fauna e para a flora, certo? E aí nós temos outros, diversos outros exemplos, fizemos vários trabalhos com efluentes de medicínios, de suminocultura, e aí eu queria chamar a atenção para um trabalho que a gente fez, onde eu fazia parte do programa de pós-graduação de energia da biomassa do Centro de Ciências Agrárias lá da UFAL, e aí eu orientei um aluno, o Hélio, o Hélio era da Secretaria da Agricultura do Estado, e a proposta dele era produzir um sistema, um biosistema, que ele chamava, um biosistema integrado, no intuito de receber os dejetos de suminocultura, tratá-lo, e produzir energia. Então, por isso que era integrado. Então, geração de resíduo zero. Então, esse era o intuito. Aí, para esse estudo, nós tivemos alguns estudos em escala de laboratório, porque aí temos muitos alunos aqui ouvindo a gente, às vezes eles ficam muito ansiosos para partir logo para uma aplicação de escala, mas nós primeiramente, nós temos que iniciar estudos em escala menores para entender o processo, e depois desse amadurecimento, nós consigamos implantar isso em uma escala um pouco maior. E foi isso que a gente fez na dissertação do Hélio. E aí eu tenho algumas imagens que eu queria mostrar para vocês. Então, nós construímos lá no Seca, no Centro de Ciências Agrárias da UFAO, um biodigestor de 8.800 litros. Já era uma escala um pouco maior, uma escala plena que a gente chama, para tratar os resíduos, os dejetos de porcos que tinha lá no Seca, porque lá no Seca tem a sua imocultura para os alunos de zootecnia, enfim, e o intuito era fazer um tratamento e dispor esses resíduos de forma adequada ao meio ambiente. Então, eu queria mostrar aqui rapidamente para vocês algumas imagens da construção. Então, aqui nós temos uma máquina fazendo a escavação, nós construímos esse biodigestor enterrado. Então, aqui foi a escavação onde nós fizemos a... planeamos o solo e construímos em formato de anéis de concreto. Então, é uma construção barata, simples e de fácil operação. Então, aqui eu tenho mais algumas imagens montando aqui o biodigestor, já tudo concretado e utilizamos essa caixa d'água que vocês estão vendo aí em cima para armazenar exatamente o gás que é dado no processo. Certo? Durante a operação desse biodigestor, na realidade, nós pensamos esse biodigestor como um cilindro. não sei se dá para ver bem legal aí, não sei se está dando para ver muito bem. Então, são anéis montados tipo manilhas de concreto montadas uma encaixada na outra para ter uma fácil construção, rápida construção e de baixo custo. Esse reator, ele funciona como um reator anaeróbio, certo? E como é que funciona esse reator anaeróbio? De uma forma bem simples. lá dentro do sistema nós colocamos pedaços de cano de PVC para poder os micro-organismos crescerem aderidos nele, para que as bactérias ficassem retidas no reator. E aí, a gente alimentava por uma tubulação que passava do centro para baixo, o fluxo era de baixo para cima, fluxo ascendente. Então, esses dejetos ele era alimentado a cada cinco dias e meio, então a gente enchia o reator a cada cinco dias e meio, deixava lá as bactérias trabalhando no processo de digestão na aeróbia. Então, vocês podem observar nessa ilustração, essas bolinhas laranjas são os micro-organismos, a ilustração dos micro-organismos, tá? Esses micro-organismos fazem parte de uma manta que a gente chama de leito de lodo do reator. E essas bolinhas amarelas é exatamente o biogás que é gerado no metabolismo microbiano desses micro-organismos. Então, quando eles degradam a matéria orgânica, eles estão produzindo esse biogás, certo? E ao produzir esse biogás, ele tende a arrastar esses micro-organismos para fora do reator. Se eu perder micro-organismo, o reator perde eficiência. E aí, nós implantamos um sistema que a gente chama de defletores para poder soltar, desprender esse gás, essas bolhas de gás com os micro-organismos, com a própria tampa da caixa d'água. Então, nós pegamos a tampa da caixa d'água, perfuramos e forçamos o gás passar, porque havia um choque, um esvalhamento, e aí a partícula de gás subiria e o micro-organismo que é mais denso, ele desceria e voltaria para a manta de lodo, fazendo com que a gente não perdesse eficiência no processo. Então, basicamente, esse é o funcionamento de um famoso reator chamado WASB. Essa foi a tecnologia que nós utilizamos. periodicamente, nós fazíamos um monitoramento. Então, aqui eu tenho uma imagem do hélio coletando uma amostra do resíduo de sinocultura antes do biodigestor, porque eu tenho que saber o que está entrando para saber a eficiência do processo após passar pelo reator. E aí, eu tenho aqui uma outra imagem da saída do reator. está vendo esse tubo branco com esse tonelzinho azul no fundo enterrado? Então, esse aí era o recipiente que a gente utilizava para armazenar o efluente. Então, a gente analisava antes e depois para ver a eficiência de redução da matéria orgânica, para ver a eficiência de tratamento do processo. E, em paralelo, nós tínhamos também o monitoramento do gás. Então, fizemos um monitoramento super avançado e aqui eu tenho todo toda a descrição. Nós tínhamos um dreno para eliminar a umidade do gás, porque o gás que é produzido tem muita umidade, então a gente não consegue queimá-lo sem ter essa retirada da umidade. Nós tínhamos um purificador de gás, porque, nesse processo, o resíduo tem muito sulfato e quando há sulfato e há a presença de bactérias redutoras de sulfato, elas vão reduzir esse sulfato e produzir gás sulfídrico, que é aquele gás que tem o odor de ovo podre. Então, o que é que nunca passou no salgadinho, no dia de sol e sentiu aquele odor de ovo podre? Aquilo é o quê? São bactérias, são micro-organismos anaeróbicos que estão degradando a matéria orgânica ali, que são os esgotos lançados, porque ali já é uma região anaeróbica, já morreu, não tem mais oxigênio e gera esse gás que é o gás sulfídrico. Então, a gente tinha também que remover esse gás sulfídrico. Aí vocês podem perguntar, como, professor? Como remove? Simples, gente. Esponja de aço. Então, nós tínhamos uma coluna com esponja de aço onde esse gás passava e a gente conseguia retirar, remover esse gás sulfídrico. Em seguida, nós tínhamos um medidor de gás volumétrico onde a gente fazia um monitoramento da produção volumétrica do gás e em seguida a gente coletava uma amostra para levar para um equipamento chamado cromatógrafo gasoso para a gente conhecer a composição do biogás. Para a gente saber o quanto de metano tinha. Só para vocês terem ideia, nós conseguimos produzir com esse vidro gestor cerca de 1.500 litros de metano por hora. Eu fui fazendo umas contas. Cerca de 1.500 metros cúbicos por hora. Isso equivale a mais ou menos 80 kWh por dia. Por mês, daria 2.400 kWh. Se a gente fizer aquela conta, cada residência consumindo 2 kWh daria por mês para alimentar 12 residências. Pense, esse é um biodigestor em pequena escala de 8.800 litros. A cada 5 mil, a gente realimentava o sistema com 8.800 litros. Então, se a gente ampliar esse sistema, a demanda, a oferta de energia, ela consequentemente vai aumentar. Certo? Então, esse foi um trabalho muito desafiador que gerou, inclusive, uma patente. Nós depositamos, na verdade, gerou o depósito da patente, estamos aguardando a análise da patente. E nós também, tem outra imagem aqui, que é uma foto à noite. Poxa, que pena. A minha imagem ficou bem na frente. Essa imagem, gente, é para mostrar, porque nós instalamos um gerador de energia elétrica biogás. Então, é para provar que, em loco, no momento, a gente pode produzir o gás, purificá-lo e já produzir energia. Então, não sei se dá para ver, mas atrás tem umas luzinhas. Ali, exatamente, tem algumas luzes que a gente colocou acopladas ao gerador de energia, para mostrar a viabilidade do sistema em gerar energia elétrica. Então, esse foi um grande desafio nosso, onde deu certo. Aí, vocês podem me perguntar, professor, você falou também que o dejeto entra lá e sai aqui nesse tonelzinho azul. E o que vocês fazem com esse tonel azul? É uma boa pergunta, não é verdade? E a promessa era de que fosse um biosistema integrado. Então, está gerando um resíduo, professor? Aí, a gente foi estudar as características desse afluente, que a gente chama de afluente tratado.